Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controls tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Ok, guys, let's go! Vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. E, cara, dessa vez, mais um vídeo de dica aqui no canal, cara. Quero dar algumas dicas aqui pra vocês nesse vídeo. Como eu falei em vídeos anteriores aí, eu tô de volta aqui no jogo tentando melhorar, cara. Quero trazer todo o meu aprendizado em forma de tutorial aqui pra vocês. Pra vocês estarem melhorando também no game. Vamos lá, cara. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre mira. Um pouco sobre como você pode melhorar a sua mira aí. Alguns conceitos aí pra você tá melhorando. E também quero mostrar um mapa aqui pra você tá treinando. Não vou mostrar nada externo aqui, como o Kovac, por exemplo. Esses programinhas externos pra melhorar. Porque eu quero que você treine dentro do jogo mesmo. Porque esse vídeo aqui também é dedicado pra rapaziada dos controles, console também. Já que esses programinhas não tem pra controle, né? Então, é isso, cara. Vamos lá. Vamos tá começando aqui. Vou começar com um dos conceitos aqui que eu quero explicar pra vocês. Que é o tracking, cara. Vocês já devem ter ouvido falar aí, com certeza, do tracking. A tradução, né? É basicamente você rastrear o inimigo com a sua mira. Você manter a mira no seu inimigo. Esse é o tracking. E isso aqui é uma das coisas mais importantes que você precisa treinar. Não só pra SMG. E eu já explico pra vocês como assim, Perão, tá ligado? Cara, não só pra SMG, não só pra R e também pra 12. Você vai precisar pra 12 também, cara. Não foca no flicking. Isso que eu quero dizer, tá ligado? Porque, tipo assim, o flicking é muito ocasional. Vocês já devem ter ouvido falar do flicking e do tracking. O flicking é basicamente você tá aqui e realmente flicar no seu inimigo, tá ligado? Cara, isso aqui vai ser pra situações, ocasiões muito situacionais. Onde você vai, tipo, precisar fazer um tiro com velocidade. Mas não é isso que a gente busca, cara. Isso aqui é de último recurso. O que eu quero é que você tenha consistência na sua mira. Que você saiba controlar aqui e que você dê um dano massivo no seu inimigo, cara. Não que você venha aqui e dê um flicking e que acerte 70, tá ligado? Isso aqui é um tiro muito rápido que o seu cérebro tem que ficar compensando toda vez essa distância aqui. Claro, é ótimo você ter essa compensação na sua mente, né? Ou sua memória muscular, né? Bem ativa aí, digamos assim, cara. Porque você vai precisar dar flicks de vez em quando. Você vai tá aqui e vai precisar acertar um flicking rápido ou alguma coisa assim. Então é legal, é interessante que você tenha uma boa mira de flicking também. Porém, esse aqui não é o nosso foco. Eu quero que você tenha consistência na sua mira, cara. E com isso você consegue com o tracking, mano. Porque você já não vai tá mais dependendo de, tipo, acertar um flicking ali que seu cérebro compensou, talvez, tá ligado? E quanto mais clean isso aqui for, quanto mais você conseguir manter a mira mesmo no inimigo, melhor pra você. Porque você vai conseguir acertar mais dano nele. Já já eu mostro alguns exemplos aqui pra vocês, rapaziada. Inclusive no mapa que eu quero trazer aqui pra vocês de treino. E agora saindo um pouco aqui do tracking, mas tendo uma certa ligação também. Eu quero ir agora pro click timing, cara. Click timing, como o próprio nome já diz aí, é tipo, o clique no tempo, tá ligado? Você precisa fazer o clique de atirar no tempo certo. Óbvio, óbvio, senão você erra o tiro, né? Se você clicar aqui e atira aqui, você vai errar o tiro. Mas calma aí, deixa eu explicar melhor o conceito. Supondo, mano, que seu inimigo aqui tá dentro da box e você já quer, tipo, sair depressa editando e dando uma bala nele. Vocês viram, eu dei 110 nele. Tá, foi um bom dano, encaixei um ótimo dano. Mas isso porque eu tô com uma pump dourada aqui. Supondo que eu tô com uma pump azul, uma pump verde, numa partida aleatória aí, desesperado, nervoso, eu tô ainda. Calma aí que nós vamos chegar lá no vídeo de como perder nervosismo. Mas eu tô aqui meio nervoso ainda, que eu sou meio iniciante. Eu vou lá e, mano, já entra editando e dou uma bala no pé dele. O tiro dá 30 de dano. Você acertou um dano nele, mas foi 30, cara. E a gente quer dar 150 pra cima, tá ligado? É esse dano que a gente quer acertar. Por isso que agora entra o click time. Você não precisa ter o desespero de dar um tiro muito rápido nele. Tanto que você pode ter... É claro, você tem que fazer isso com velocidade. Dar um tiro na cabeça, dar um tiro no peito em cheio, pra cabeça ali, dando mais de 100 de dano. Isso aqui é o que a gente busca. E, com isso, você vai juntar com o seu tracking, né? Você tá com o tracking aqui. Dando massivo na cabeça por causa do click time. Basicamente, o que eu quero dizer pra vocês, rapaziada, é que o click time é você atirar no cara no momento certo, no lugar certo. Não só você pegar e acertar o cara, tá ligado? Porque você pode estar acertando 30 de dano. E ele tá te dando 150, mano, toda hora dando massivo em você. E você tá dando 30 no cara e não entende o porquê. A gente vai querer mirar no cara. A gente vai querer dar dano no cara. Acertar 220 nele. Acertar 200 nele. Obviamente, isso tem que ser feito com velocidade. Você não pode, sei lá, ficar aqui... Agora eu vou acertar na cabeça, tá ligado? Esse aqui o cara vai te matar antes. Então, esse aqui precisa ser feito com velocidade. Mas aí vai um pouco de treino, mano. Ah, você tá lá, você entra na box do cara. Tá ligado? Você não precisa também fazer isso aqui devagarzinho, como eu falei, mano. Esse o cara vai te matar, mano. Entendeu? É muito melhor assim do que se eu só tivesse vindo aqui, feito o edit e tentado acertar num flick bizarro aqui na sorte, entendeu? É bonito, cara, acertar um flickzão. Pô, bala, acertar 220 na cabeça de flick é lindo, cara. Mas a chance disso acontecer é baixa. Então, a gente vai trabalhar aí no tracking. E no click time. Esperar na cabeça e acertar o cara. É aquilo também, né, rapaziada? É situacional a parada. Você não vai estar aqui num x1 mirabolante com cara de build aqui. Quem builda mais rápido e mais frenético. E você está aqui e do nada você vai, tipo, esperar o cara dar a cara pra você fazer devagarzinho. Você vai querer velocidade também, mano. Então, é aí que você precisa ter o conhecimento de flick também, porque vai ter situações que você não vai ter tempo pra ficar mirando muito, tá ligado? Mas, entenda que aquilo lá que eu acabei de passar pra vocês do tracking, do click time, é o conceito básico, mano. Vocês podem ver aí. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, controlão. Vocês acham por que que os caras de controle tem uma ótima mira? E por que que os PC players choram tanto, cara? Porque no controle é tudo mais smooth, é tudo mais calmo, mais clean. É diferente do teclado, cara. Do mouse aqui. Do mouse tem muita chance de você dar essas tremidinhas aqui. E acabar dando esses flicks, né? Que a gente não quer buscar, cara. No controle, você tem um tracking muito mais smooth, algo muito mais preciso. Por isso que a mira dos control players são tão boas, né? Dos pro players que treinam e tudo mais, cara. Mas agora que você entendeu esses dois conceitos, cara, eu vou estar mostrando pra vocês um bom mapa aqui. Pra vocês estarem treinando isso. Ambos esses dois conceitos, né? Tanto o tracking quanto o click timing. E vocês vão entender direitinho lá no mapa. Então, bora lá. Vamos lá, então, rapaziada. Já tô com o mapa aberto aqui, então. É um mapa que eu falei pra vocês que a gente vai estar usando pra treinar. O código dele tá aparecendo aí na tela agora pra vocês. E vai estar aqui na descrição também. Tô com o meu mano KK aqui pra gente estar fazendo esse mapa aqui. Porque ele é um mapa que vai necessitar de duas pessoas aí. Um contra o outro, né? Cara, essa, na minha opinião, é a melhor forma que você vai encontrar de treinar mira no Fortnite, cara. Porque você tá diretamente com o player na sua frente. E, mano, simula mesmo como se fosse uma partida, tá ligado? Que você vai encontrar um inimigo na sua frente. E você tem, tipo, realmente um personagem aqui do Fortnite. Você não tá, tipo, simulando alguma coisa. Vamos lá, mano. Vamos entrar aqui no mapa aqui. Eu vou explicar todas as funcionalidades aqui pra vocês. E esse mapa aqui tá muito interessante, rapaziada. Tá muito bom mesmo. Lembrando, o KK aqui que tá me ajudando a gravar, rapaziada, também tem canal de Fortnite. Faz vários vídeos de dicas também. O canal dele vai estar aqui na desk aqui. Dá uma conferida lá. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, então, rapaziada. O que é que tem nesse mapa aqui, cara? Pra começar, a gente vai nesse glider duel aqui. Basicamente, é um duelo mesmo. Um cara vai estar de glider e o outro vai estar de AR. E a ideia é que o cara do glider fique fugindo e o da AR fique tentando matar. Mano, é um ótimo treino de mira. Claro que isso aqui não é de um dia pro outro. Isso aqui é, tipo, mano, dias e dias e dias até o seu cérebro acostumar e tudo mais. E você melhorar, né? Vamos lá, KKzinho. Vamos começar aqui. Vambora. Vamos ver quem vai começar aqui, rapaziada, dropando. Ó, rapaziada. Eu comecei atirando aqui, então. Vamos lá. O KKzinho vai dropar de lá e a gente tem que ir rasgando ele, ó. Esse aqui é um ótimo treino, rapaziada. Mano, é isso. Basicamente, ele tá de glider. Não precisa recarregar. Eu tentei recarregar a arma aqui agora. E vocês vão ter que ir tentando acertar ele, cara. Pra ele também, ele tá tendo um treino. Que ele tá, tipo, fugindo das balas. E vai tendo vários e vários rounds, assim, digamos, né? Vocês vão ter que ir rasgando ele. Meu amigo! O que que é isso, velho? E, tipo assim, a ideia é que ele chegue na safe, tá ligado? Quando ele chega naquela parte azul lá, é como se ele estivesse chegando na safe. Ó, esse aqui é muito da hora também, rapaziada. Esse aqui é, tipo... Ele vai descendo e a gente vai descendo de andar também, ó. Muito da hora também, esse aqui. Só é meio, sei lá, bugado na mente. Tipo, nessa hora que dá esse teleportezinho. Eu não sei onde pôr a mira direito. É bom porque é inesperado, né? Então, acaba sendo meio que... Como se fosse na partida, tá ligado? Dá pra vocês ir treinando o cliquezinho também, né, rapaziada? Pra quem gosta de jogar mais de cliquezinho. Eu acho, particularmente, que minha mira é bem melhor de cliquezinho do que segurando o tracking, cara. Tipo assim, tracking de cliquezinho do que segurando atirando, entendeu? Até porque no Fortnite, sei lá, os tiros não pegam direito quando você tá segurando assim, né? E tem a 12 aqui também, se vocês quiserem treinar isso, rapaziada. Mas, é isso. São vários mapas aqui. Vamos lá pro próximo modo que tem nesse mapa aqui que vocês vão curtir também, rapaziada. É isso. Agora a gente vai partir pra esse lado aqui, que a gente começa a entrar mais no click time também, além do tracking, cara. A gente tem as duas coisas aqui nesse modo. Só que aqui, Cacá, a gente vai precisar de uma 12, cara. Eu vou pegar a escopeta aqui, que é a 12 que eu mais jogo. E vou pegar a SMG Tática, que é a SMG que eu mais jogo também. Vamos nesse aqui de 10 mil de vida aqui. 10 mil de vida. Aí você tem aqui, rapaziada, vários tipos de modos, cara. A gente vai aqui 1v1 sem nada, cara. Sem cone na box, sem nada. Só pra vocês entenderem o que eu falei. Você entra ali, eu entro aqui. Aí a gente clica aqui, rapaziada, pra iniciar e começa a rasgar um ao outro, cara. Isso aqui, mano, é a maior simulação possível de tracking e tal no jogo. Tipo assim, é partida total isso aqui, mano. Não tem como ser mais simulado do que isso aqui, tá ligado? E tem a 12 aqui também, rapaziada. Aqui vocês vão treinar o click time mesmo, ó. Tipo assim, você não vai ficar dando flick aqui, tá ligado? No flickão, assim, pra tentar acertar e acertar pouco dano. Aqui, mano, é mirar pra dar duzentola. Só que com velocidade, obviamente, mano. Mirar pra dar dano, com velocidade. E é isso. Eu vou mostrar mais um modo aqui pra vocês, rapaziada. E a gente finaliza o vídeo, então. É muito interessante esse mapa aqui. Sem dúvidas, é algo muito bom, muito útil pra vocês estarem treinando aí. Ó, rapaziada. Um outro modo aqui pra gente testar high ground e low ground. Vamos lá, ó, cacazinho. Aqui é sem build, tá, rapaziada? Não, não tem que ficar buildando aqui dentro, não. Eu vou com essa 12 aqui, cara. 12 de carga, porque é uma 12 boa pra se treinar, assim, nesses modos, né? Como é uma 12 que a gente quase não pega nos games, aliás. Tá pegando mais a pump ultimamente. É legal de treinar, cara. Não tem jeito. 12 versus SMG, não tem como. Não tem como. Não, bom reage, mano. 12 versus SMG, velho. É isso, mano. Se você gostou desse vídeo, já deixa um likezão. Vamos chegando ao fim aqui. Cara, um videozão de treino de mira aqui. Muito interessante. Claro, igual eu falei, você já precisa ter uma sensibilidade que você tem um certo costume. Cara, eu vou trazer mais vídeos sobre isso aqui, sobre mira. Deixem aqui nos comentários coisas que vocês têm, dúvidas em específico. Ah, sensibilidade. Ah, quais são esses programinhas externos que eu tô falando pra ajudar a melhorar a mira. Então, eu posso estar trazendo um vídeo relacionado a isso. Como eu falei, o canal do Kaká vai estar aqui na Desk, rapaziada. Faz vários vídeos de Fortnite. E, cara, é basicamente isso. Não tenho mais muito o que falar aqui. Peço que se você gosta do meu trabalho aqui e quer que eu continue trazendo isso, Me apoie na loja do Fortnite. Meu código de apoiador tá aparecendo aqui embaixo. É basicamente isso. Não tenho mais muito o que falar. Larga o likezão pra fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo e falow!